Um morto e três feridos é o resultado de um tiroteio ocorrido numa estação de caminho de ferro de Atlanta, nos Estados Unidos. O incidente teve lugar a meio da tarde de quinta-feira no interior de uma carruagem. Segundo testemunhas citadas pela imprensa, o atirador teria disparado de forma aleatória. As autoridades prenderam o indivíduo e estão a investigar o caso.